Música 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 Aici un Bugatti Atlantic din 1936 La scala 1.24 Produs de Burago Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Apenas que está bem o detalhe interiore, mas eu gosto de que não esteja muito bem. E o que é? E, se aloate de desubes. E o que é? Estou bem. E o que é? E o que é? Para borrar. E o que é? 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 É assim a kalma. Isso aqui você quer de novo. – Dê a você quer de novo. Oi, agora é? E aí, o que é? – Essaikkiley.